Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse momento nós estamos aqui com a Rayele, com a Hawane. A Leidiane entrou em contato com o moço para que a gente pudesse tentar ajudar a Hawane com o probleminha que ela tem na perna para tentar conseguir uma bota ortopédica. E aí procuramos semear, o que nós fazemos sempre, essa semente do bem. Então, eu já conheço a família há um bom tempo, né? A ideia da infância, então eu fiquei sensibilizada com o problema dela. Aí eu fiquei pensando assim, seme Deus, como é que eu posso pedir ajuda? Então, me veio ele na mente, entrei em contato com ele, pedi ajuda e, graças a ele e a Deus, a gente conseguiu a bota para a Hawane. A gente bateu no corpo várias portas atrás da bota dela, tentei, tentei, não conseguimos. Fizemos a segunda cirurgia, o tratamento dela, aí vim e pedi a ajuda dele. Ele foi o único que chegou na porta da gente para poder ajudar a gente. A gente fica com o coração jubiloso, alegre, porque estamos fazendo o que devemos fazer, ajudar quem precisa. É o que eu digo sempre, a semente do bem. E assim é o que a gente procura fazer todos os dias, ajudar quem precisa.